Um homem identificado como Michel, de 39 anos, vulgo loirinho, foi encontrado fatiado com violentos golpes de terçado. Isso aconteceu no início desta segunda-feira no bairro Tucumã, no município de Aripuanã, interior aqui do Amazonas. Nós temos mais informações sobre isso, vamos acompanhar na reportagem. Era por volta de uma hora da tarde desta segunda-feira, quando um jovem, identificado como Michel, de 39 anos, também conhecido como vulgo loirinho, foi brutalmente assassinado com golpes de terçado.